Bom dia, hoje é dia de treino, vou encontrar a galera lá no exército, hoje nós vamos treinar, o Fredinho já está na área, eu estou atrasado, não costumo fazer isso, mas deixei para arrumar as coisas agora de manhã e atrasei, vamos embora, os caras já estão na pista, 10 minutos atrasado, vamos que vamos. Vamos, vamos tentar pegar os ônibus. 41 por hora É a turma aqui, hein? Será que é? Acho que não é Bom dia, bom dia Né? 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 Vai, vai, vai. Uma hora eu vou descobrir É mais uma turma aqui, hein Agora eu acho que é Bom, agora é, eu já vi Fredinho ali Subi na calçada pra Saí dos carros Uma ciclovia aqui não dá pra andar Os porsos são todos no meio do caminho E aí só passa uma bike Normalmente Muita gente de lá pra cá Vou juntar neles ali Dá mais um esticado Mais um acelerado Um acelerado Me atrasado Dez minutos atrasado Ô Fredinho, já tô com as pernas todas inchadas Já tô com as pernas inchadas Tô cansado demais, tremei demais Nessa semana Ontem foi foda E aí Cadê Vitor? Vou pegar nele Pedalou na chuva ontem Ficou doente Capaz Olha a turma aí, ó Olha que dia bonito, ó Ah, moleque Que isso Tive que parar pra tirar uma foto Os meninos não esperam, ó Já foram Olha que coisa boa Tô com medidor de potência hoje Vou começar a mensurar meus treinos novamente O medidor de potência hoje O medidor de potência que eu uso aqui É o CGI Daqui a pouquinho eu mostro ele pra vocês Mas é o CGI Ah, agora você quer subir aí, né? É o Fredinho cá, tá? Pilhadão, não espero ninguém Tem lugar errado ali Não, 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 não Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você não conseguiu trocar o pneu? Vamos lá. 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 Marcão. Marcão. Marcão, você tem que vir pedalar com a gente, pô. Vamos lá. Não gosto de ficar treinando sozinho aí. Pegar as mães do Fredinho aqui, ó. Eu só vou ficando bom porque eu pedalo com o Fredinho. Tá molhado, hein? Aquela parte lá de baixo vai tá escorregando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, tá bom. Mas essa parte aqui, normalmente fica piorzinho, né? Olha esse pedaço aqui. Ah, olha. Ah, vou aqui, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela tá ficando mais tenta. Porra, tá demais. Tá legal. Na próxima a gente tira aquela árvore de lá. Vamos lá. Oi. Não quero ver esse pedaço, mas eu estou de manhã. É, aí é foda. Vamos lá. Aí não se pode levantar lá. Aí não se pode levantar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como algumas pessoas dizem, eu não trabalho, eu só pedalo. Bora, Fredinho. Não, vai, vai, vai. Vai, vai, Fredinho. Não, não, não. Vamos lá. Não. Meu bloco era lá um doelho. Não, a gente dá lugar para damas grávidas e idosos. Eu uso bretelho feminino. É. Você tá de bretelho feminino? Não tá grávido. Beleza. Mas é idoso também, né? Você tem cartão do idoso, Alfredinho? Ainda não. Estou a partir de 60. Fredinho melhorou tanto, está conseguindo até conversar no seguido. Ó. Está engasgando. A perna de cá está mais forte. Cadê o Bruno? Para te perturbar. Falou que está cansado. Está na obra, né? Fala alguma coisa, Fredinho. Você não ia conversar na subida? Você não ia conversar na subida? Fala alguma coisa, Fredinho. Fala alguma coisa, Fredinho. Fala alguma coisa, Fredinho. Todo mundo aí? Lógico. Ninguém respondeu. Aqui. Estão igual você, sem conseguir falar. Mas vamos passar pelo rock garden não, né? Não. Molhado, né? É. Eu, na verdade, eu gosto mais de passar aqui. Acho que é mais... Mais fininho, né? É. Lá só tem o rock garden. O resto é muito travadinho. É legal de passar, mas... Todo tipo de descer. É. É comparado. Subindo aqui, hein? Pra quem não conhece... Nós vamos descer sem pedalar, ou nós vamos descer pedalando? Pedalando. Olha lá, garrão, hein, Fredinho? Mais, sim. Garrada ali, hein, Fredinho? Vamos esperar ele, tadinho. Vamos esperar ele. Esses meninos não tem técnica nenhuma, né? É. Olha lá, Gabri. Calma, agarrou para os dois. Olha lá, gente. Perderam a prova, hein? Tadinho. Vê, Fred. Aí, pegou. Cara, tá escuro, velho. Tá vendo nada. Tô de óculos. Com emoção, hein, galera? Tô de óculos. Com emoção. É, com emoção mesmo. Aqui tá escuro. Na câmera ele não deve tá tão escuro quanto eu tô vendo aqui, porque eu tô de óculos. Ó, sai de frente ali. Garrendo um tronquinho. É, rapazinho, já lua aí. É, rapazinho, já lua aí. Opa. É, rapazinho, já lua aí. É, rapazinho, já lua aí. Agora sim, tem luz. Todo mundo aí? Não, é só nós mesmo. O restante já ficou faz tempo. É, rapazinho, já lua aí. É, rapazinho. É uma grande distância. Não me arreia na cara. Agora é meio reto Antigamente a gente cruzava Agora também fui reto Só que eu dei a distância de você Para eu enxergar Fredinho, eu arrumei dupla Para o Brasil Ride ainda não Você podia ir comigo esse ano Não vai no ritmo Tem que ir Senão você não vai nunca Essa mulher não deixa não Essa mulher não deixa não Vem se esse menino vai gerar aqui Tá? Tá gerando por favor É simples, olha Eu para esse lado aqui, não vai não É bem de vez em quando Isso aí é dificuldade mesmo Paciência Vai ter um mato no caminho Joga a gente reto na árvore Ainda mais nessa escuridão Só esperar os meninos Os meninos agarraram lá na raiz Naquela curvinha onde eu botei o pé no chão Ali é complicadinho A curvinha fechada para a direita E um monte de raiz no chão Então se você pegar de lado A bata escorrega E aí eles pararam para Para tentar Treinar ali Vamos embora Vamos dar mais uma voltinha Agora Tranquilinho Mais tranquilinho Só para brincar Nas Nas curvinhas Agora ele deixou o pneu mais Um pouco mais vazio Mas se engoliu Você deixou muito vazio Ou você não acostumou Ué, é só você tirar a válvula Ué, é só você tirar a válvula Ué, é só você tirar a válvula Mas eu não tenho essa ferramenta, não Usou um alicatezinho de unha Não, só para girar ela Fechar se fecha na mão Tem que botar pressão, não Bora, Fred Eu fui lá Eu fui logo para a lateral Mas não botei o pé no chão, não Eu achei que você ia agarrar Que você começou a derrapar Aí eu joguei um pouquinho Para cá, bicho Foi suficiente Para eu me levar lá Para Rapaz, um pouquinho Que eu desviei do Fred Eu não consegui voltar E fui abrindo Como é que pode, né Que eu desviei do Fred Ah, é a arco ali aqui tá raizinha velho já olhei aquilo ali é uma raiz que tem ali ela que escorrega é só que ela é curta ela sai e volta vamos embora que o Fredinho quer nada com nada quer ir atrás é vai e aí e aí e aí Quem na frente, Marcão? Espera o Fredinho Bora Fredinho, não vou ficar te esperando não Eles não conseguem não É que é muita técnica Isso não, achei que você ia cair Eu to na roda aqui, não é ralão Marcão deu um derrapado ali, Fredinho Ele tá derrapando a bike dele, não vou andar colado nele não Só distanciazinha de segurança Busca agora, busca agora Eu to aqui colado nele Agora a luz acendeu Agora a luz acendeu Espera aí Marcão Vamos lá Marcão com maldade aqui, Fredinho Olha Marcão Você conhece a linha aí? Você conhece a linha aqui? Vai pegando a esquerda É, no final troca É, no final agora tá meio zoado Antigamente a gente trocava Ficou até melhor agora Que é só você pegar onde tá a rampinha ali Que ela segura a bike Antigamente era meio pedra ali, né? E aí escorregava O coelho, eu vou levar ele lá no gaúcho Que alguém conhece A gente vai levar lá na frente Vocês não conhecem o gaúcho não Marcão? Não, sei lá não É igual baliza de autoescola É, aquele tonco eu não passo não Eita porra É muita tração É muito toque Porra, os caras faziam Ó, vai lá que tem a raizinha lá Você tem que filmar ali coelho parado Pra mostrar como que eu faço Não, mas eu por exemplo Eu faço de outro jeito Todas as vezes que eu acertei Eu acertei de outro jeito Aí eu tô indo Onde você tá querendo ir lá E eu não consigo É Não, errou Não, errou Olha lá, olha lá Passa lá em cima dele, ó Aí, ó Ó aqui Ó que macioca Você viu? Olha aí Nossa É foda, bicho Eu não passo por aí Eu passo por aqui Fechadinho Fredinho fica falando pra via aberta Eu também tô vindo pra aqui, ó Eu fui agora atrás de você A minha traseira derrapou Não, coelho É porque você não tá sem pé Ah, tá, porra Porque você não falou antes É, porra Não, eu vou na pedrinha agora Não, eu vou Olha aqui, ó Olha aqui Acompanha essa roda traseira Então, velho Você vem aqui Eu fiz isso Eu derrapei na raiz Ó, eu passo aqui Mas você passa Derrapei na raiz A minha não passou aí, não Viu? Eu sempre passo em cima Eu passo em cima dessa pedra aqui E curvo Porque aí não tem mais nada Olha aqui onde que a roda traseira vai Aí escorrega, ó Deixa eu passar na pedra Onde eu passo sempre Você vem aqui, ó Abrindo E puxou a pedra aqui Olha a traseira Aqui E ela fica a tração Deixa eu ir aí Traseira Vai lá fora mesmo Puxa a dianteira E vai rápido, você vê Ai, caralho Mas vai na fé, cuide Não, eu vou na minha linha aqui Pra ver Ó, eu sempre vim aqui Aí você pega na árvore Ah, não Olha lá Não botei o pé no chão, não, rapaz Você é do jogo Dá até uma história aqui, ó Tá vendo, ó Rapaz, é bem mais fácil Na pedra, Fredin Não tem raiz, tem nada Cintura, cintura Vai lá em cima, rapaz Puxa a frente Aí, agora vai embora Aí, ó Igual eu, tá vendo Isso é só o Fredin mesmo Mas faltou um pouquinho Faltou um pouquinho Faltou um pouquinho Faltou um pouquinho É, faltou um pouquinho Pô, você vai tomar uma questão pequena Vai, que eu já subi Vai, já foi Eu não clipei não Tentei clipar alguma coisa Garrulho, meu Aqui? É Então, aqui É porque o mato tá grande Porque normalmente a gente vai onde tá o mato aqui E aí, onde tá o buraco Você vai dar de cara numa árvore É Então não embala Dá embala E é melhor abrir mais aqui, ó Aqui é melhor, ó Ih, tem encaixão que legal É, eu também não encaixei Dá pra ele daqui? Não, é só você ir Só que aí você lembra que tem uma árvore Aí, ou seja No final dela Você tem que virar à esquerda Peraí, peraí O novo está embaçando Cara, eu consegui descer Eu não consigo mais Não consigo mais Pode vir, mas assim Não embala Eu vou quase parar lá na árvore Só pra eu ver como é que é Ó, aqui, ó Só você embalar Deixar descer Porque aqui tem a árvore Entendeu? Não, porque vai direto na árvore E a pedra tá verde Cadê, Pedrinho? Pedrinho? Você tá aqui? Passa pelo arredo lá do... Tá fechado Lá de esquerda? Tá fechado ali Ó, empurra aí, velho Você não desce aqui Desce empurrando ali É, porque a pedra Pega o mesmo caminho Que você pegou aquela árvore Pedra escorrega Ô, Café Você filmou aquela desse não? O que? Você tava na frente? Filmei Vai pegar o gaúcho, Fred? Vai pegar o gaúcho Essa trilha aqui É a trilha da baliza Trilha da autoescola agora Bora, Eulio Rapaz, atrás eles não estão, não Então, vem, ó Eles devem estar lá na entrada Que nós fizemos a trilha toda Vem fazer baliza, Eulio Rapaz, eu que vim com a elétrica aqui E ela é grandona, né? E aí você dá uma pedaladinha também Ela já te joga Rapaz, eu empurrei isso aqui quase tudo Não, não dá pra andar O entreiço dela é gigante O guidão também O guidão também, largão E uma pedaladinha, ela já Aí eu botei no mais levinho, cara Mas nem assim Aí tem a subidinha Vai dar de distância aqui Porque essa aqui é Vai, 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 vai Empurra, empurra, empurra Ah, hoje já está molhado ainda, tá bom? O problema é quando está seco Porque aí aquilo ali vira areia É, eu achar um lugar pra subir aqui É, aqui é Aqui é o urso É um dedinho de um lado E um dedinho do outro do guidão Olha, eu ia passar o tronco Mas o pequeno garrou Ah, rapaz É Aqui tem um dedinho de lixo Só passar é o urso Ah, hoje está bom, né, velho? Está molhadinho Melhor do que quando está seco É, hoje foi bem legal É, só descer no barranco Aonde? Aí, no barranco É, só pegar reto e ir Fecha o olho e vai É, o barranco de areia Igual praia Puta merda, velho É alto, deu uns 4 metros 5 metros Só aí Parece difícil, mas não é Idiótica Ilusão idiótica Não é visão idiótica Paradinha aqui no posto policial Pra encher as caramaiolas Ó Mas eu estava querendo ir no carro Quando eu morrendo O policial não está animado não Possivelmente vão pra casa Foi bom Uma voltinha completa ali No ritmozinho Bacana A outra a gente tirou o pé nas subidas E aí foi só brincando Nas descidas Nas curvas e tudo mais E pegamos a trilhazinha do gaúcho Que é bastante técnica De fazer curva As raízes ali das árvores Bem coladinhas no guidão É bom pra treinar equilíbrio Acabou a bateria da GoPro Mas é isso Tudalzinho bacana Ritmozinho bom Já deu pra dar uma aquecida nas pernas E agora partiu Badilha Treinamento Funcional De fortalecimento Vamos que vamos Que o barulho aqui tá Ouça Bora Ó Resolvemos vir no caco Uma voltinha rápida Vai esperar o Euler? Quer que eu vá na frente? Bota a câmera aí Eu vou na frente Vai ficar legal Como que é aqui? Filma assim Joga pra lá Pega o outro lá Agora tenta respirar Já tá gravando Já deixa quieto Tá Já tá na mina? Então vá Vão devagar aí Que eu vou filmar o coelho Vou filmar o coelho Boa Tô filmando hein Ó galera Não fala besteira nada não A gente tá filmando aqui agora Vagaco 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 Senão você não vai sair no filme não É Marcão Ai que dor Vagaco 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 Você vai andar rápido Só na descida Pode ir Pode ir Vagaco Vagaco Vamos lá. Segura, segura, pode passar, Marcão. Doideiro, hein? É, nunca. Vamos recuperar. Vamos fazer o zig-zag bem lá. Recuperar aqui. Vou conseguir pedalar no zig-zag. Saiu já. Vá, garra. Tá cansado. Tá cansado. Namorou muito ontem. Três dias treinando forte. Muito forte. Pode? Vai. Vamos lá. Vamos lá. Errei, errei ele, segura o coelho, segura para descansar, calma, 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 calma. Se você olhar eu passo por cima. Calma. 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 Calma.